...alegorias, enfim. Eu teria que mexer com a estrutura da cidade, para você mexer na cidade. Luiz, ninguém quer ficar do lado do viaduto. Ninguém. É para explicar para o pessoal de casa, tem dois lados que você pode entrar na Marquês de Sapucaí. E tem um lado que as alegorias precisam passar por baixo desse viaduto e do outro lado a passagem é livre. E fica o desafio mesmo sempre de botar as alegorias, os carros alegóricos, fazer a curva para entrar mesmo na avenida, é difícil. Ainda mais as alegorias que estão crescendo cada vez mais, né? Tem alegorias de 20 metros, 30 metros, 3 carros a copar. E elas têm que passar com 6 de altura ali e rapidamente alcançar 10. Você tem 5 segundos para subir as talhas. Olha, o martelo ali começa a levitar. Olha ali, ó. Como será que eles fazem isso, hein? Qual é o segredo? Deixar o pessoal de casa tentar adivinhar. A gente não vai se desanimar. Ai meu Deus! No mundo da imaginação, era uma vez. No quarto de fadas, comer e cantando, a infância mais feliz fez fez. Eu vi a criança em sua ilusão, guerreiro, castelo e Pedro na mão. Conseguiu ver, Milton? Conseguiu notar? Minha, eu tô aqui batendo a cabeça, acho que é um fio de nylon. Linda fantasia em prata, uma armadura, uma cabeça, uma trança. E a capa de pó é então a bandeira da Unidos da Tijuca em amarelo e azul. O aderecista que fez essa roupa se chama João Paulo Taylor. O aderecista da escola, e a brincadeira entre eles era o seguinte, meu. Respeitando aí a bossa do mestre Casagrande. A brincadeira era o seguinte. Agora sim, eu vou completar de novo. Vou completar aqui, a brincadeira era o seguinte entre eles. Cada estraço, cada pedra que o João Paulo sugeria pra colocar, pra dar mais brilho ainda na roupa, eles brincavam assim, era um estresse danado. Então, o estraço foi o maior estresse. E você, que tal continuar jurado por uma noite? Venha participar com a gente dando notas pra Unidos da Tijuca. É só entrar lá no nosso site. Durante a apresentação da Tijuca, você vai lá dando suas notas pra apresentação da atual campeã do Carnaval Carioca. Os quesitos pra você dar notas são samba, enredo, bateria, comissão de frente, alegoria, adereço, fantasia, mestre, sala e porta-bandeira. Notas são de 5 a 10. E eu lembro que essas notas não tem nada a ver com as notas oficiais. E esse efeito aí que o sujeito parece que vai cair e ficar preso, ele tá preso por uma bota. Dá pra você perceber ali, não há nenhum interesse do Paulo de esconder isso, né? É uma bota que foi feita, foi desenvolvida por um engenheiro chamado Batista Berg. E ela pesa 7 quilos. Eles estão com uma bota que encaixa especial ali na ponta da rampa. Eles encaixam a bota, exatamente, encaixam o pé e conseguem botar o corpo, né? Projetar o corpo todo pra trás. Agora, vamos dar uma passadinha lá no nosso estúdio Globeleza pra saber com os nossos comentaristas O que eles estão achando desse início difícil do desfile da Unidos da Tijuca?